Eu tive um amor Meu antigo amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Oh, justo o teu son Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu antigo amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor 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 Tanta dor